Qual que foi a mais legal? Copa ou Olimpíada, o que você acha mais? Cara, essa é uma discussão tão legal, e ela veio à tona agora por causa da Olimpíada, né? Porque daí o pessoal tem uma impressão de que no futebol feminino a gente valoriza mais a Olimpíada, a Olimpíada tem mais... É que assim, você tem dois momentos de visibilidade, então assim, porque pro feminino joga com a equipe principal, não é? No masculino que joga ali o sub-23 e tudo. Copa é Copa. Copa, cara, Copa do Mundo é Copa do Mundo. Não tem essa, sabe? Porque é a principal competição, é só do futebol. Olimpíada, ela é tão legal quanto, mas a questão do espírito olímpico existe. Tem os deuses do futebol, eles existem, eu não sei como provar isso pra vocês, mas eles existem. E existe o espírito olímpico, cara. A hora que você chega ali, cara, sabe? Você vê tudo aquilo acontecendo, uma abertura, um encerramento, uma pira. Então assim, é um negócio muito surreal, porque são 10 mil atletas do mundo inteiro, os top. Então assim, não sabe? É muita gente, são 10 mil mais ou menos, são mil que saem com medalha. Então assim, você tá vivendo o que tem de melhor do esporte. Você tá lá, né? Fugindo da nutricionista, entrando na fila do McDonald's e tá o Phelps do lado. Tá o Nadal do outro e passa o Messi e passa os caras da NBA. Então assim, é muito, é muito louco. Então assim, isso, a Copa do Mundo não vai te trazer. É o espírito olímpico, é aquela... Mas a Copa do Mundo é a da sua modalidade, cara. É o que todo mundo quer. Você vai ser o melhor com onde estavam os melhores. Ali vão um número menor. A Olimpíada vai um número menor de seleções. Tem um número muito menor de seleções europeias por conta do critério. Então assim, o que pra chegar no churrasco no outro dia e falar, meu, ganhei, tem que ser a Copa do Mundo. Então a Copa do Mundo é mais emblemática, assim, né? E eu passei, olhei o troféu, né? Em 2007, capitão, olhei, assim... Cara, pior... Acho que dois jogos, assim, horríveis da vida. Essa final. Mas ali, porque a gente perdeu na bola. Jogamos melhor. Marta perdeu um pênalti. Não conseguimos fazer o gol. Fomos pra cima. Tomamos outro gol. Tudo. Tem uma outra eliminação de Copa também contra os Estados Unidos. Em 2011. Você vê, as duas memórias minhas é de Copa. E eu perdi final de Olimpíada em 2004. Tive uma eliminação em final de... Na de 2012, nas quartas de final. Mas assim, Copa... Copa é Copa. Copa é outra pegada. Copa é... O negócio é assim, cara... É muito... É muito, sabe? Você fala, cara, eu vou erguer a taça da Copa do Mundo aqui. É aquele... É o campeonato do churrasco que é aquele que vale. É a Copa, entendeu? A Olimpíada é legal, mas a Copa é a Copa. Entendi. É tipo... Copa do Brasil é legal, mas o brasileiro é o brasileiro. Pô, 38 rodadas, meu amigo. Joguei contra muita, meu amigo. Você deu sorte aqui no pênalti. É isso. O que é isso? Obrigado.